Eu só não pus na extrema, porque senão é hardware e um hit praticamente, a gente vai morrer no momento. Hardware? Hardware não é o último edifício. O cara não espera nem eu abrir o jogo, Bruno. Zoey, 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 Bill! Ah, você foi de Francisco, mano, qual é? Aí estou. E aí? 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 Vai me fechar aí, mano. Caralho. Caralho. Você ouviu isso, Boomer? Eu vou matar a sua a**. O que? O que você está fazendo? Eu não vou cair. Quase. Com certeza! Se você não me der, eu não der. Como é que a gente vai matar essa velha Outra katana A gente vai se descer A gente vai se descer Eu preciso de ajuda Ok, você está bem, eu acho que você está gravando Vamos nos botões, deixa eu ir para você Todos os outros tem um minuto, eu tenho uma cura Eu tenho uma cura Ah, nem tem um twist mais no celular para mim ver Tocque! Tocque! O que é que soube? Acho que o alltså Que vale Continue Mão Bandem Rander o cara recarrega com a lanterna pra cima o que? não ele recarrega com a lanterna pra cima embora olha só pegadinho, pegadinho pegadinho Eu só esqueci do pior, que tem várias fases e não vou me dar, várias fases. Eu só esqueci do pior, que eu esqueci do pior, que eu esqueci do pior, que eu esqueci do pior. Eu só esqueci do pior, que eu esqueci do pior. Eu esqueci do pior, que eu esqueci do pior. Eu esqueci do pior, que eu esqueci do pior. Eu esqueci do pior, que eu esqueci do pior, que eu esqueci do pior. Eu esqueci do pior, que eu esqueci do pior. Eu esqueci do pior, que eu esqueci do pior. Eu esqueci do pior, que eu esqueci do pior. 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 Eu senti colocado no extremo lá. Que? Pensei se sentiu colocado no extremo lá. Não, pois não. Foge! Ah, xiii... Mano, o cara já roubou. Ah, xiii... Você vai fazer... Poxa, entrei nascer. O leão me levanta pra se atacar a gente. E a gente vai na katana com ele, assim. Mano, os cara... Mano, os cara... O cara que eu tiro o leão na bala, velho, como assim. Tá atrás aí. Obrigado. Oh, sim. Mas tem um atrás do outro. É difícil. Olha lá, eu falo pra você. Olha os bichos vindo. Oh, Sparkles, ele é bonito, né? O que? O que? O Espaço 2, ele é bonito. Caralho, as linhas estão bloqueadas. Eu não sei por você. Agora eu tenho que ir para você. Para mim, as coisas aqui estão com outras... Estão com outras skins aqui. Ah, não sei. Ah, é o Bolotov? Vou gastar minha barba. Reloadando! Eu apertando o que? Achando que ia dar em likes que eu vou ver os bichos aí. Só Espaço 12, jogo. Pelo amor de Deus. A arma é boa, mas não quero tanto assim não. Eu vou ligar, hein? Calma, não. Não liga nada. Vou colocar o fogo de gasolina ali. Ali embaixo, ali embaixo, pra mim. Aham. 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 Um minuto de gasolina aqui... Um minuto de gasolina aqui, ó... Um minuto... Liga então. O que você está aí? Espírito, não me ajuda, esppi nasceu! Espírito que nos ajuda! Eu não tenho nada! Fique a minha! Espírito! Espírito, rapaz... Espírito! Espírito, não vou dar um segundo! A guspidora? Vai curar nós Se eu morrer eu não te cu Caralho, mas já Eu meti a bala Você entrou na frente Aqui vai ter arma Vamos, vamos, vamos Essa arma aqui que é boa Nossa, mas essas skins boas tudo sumiram Eu tenho armas aqui Eu desgrama, quer me empurrar Não tem nada Ah, shit Ui Ui Agora vou ter que baixar as skins De ara minha Depois de um novo F.S. que nem o Lash for Death que é bom Não tem nada Não tem nada Mas eu não bruto Não tem nada Não tem nada Caralho, mas de novo Não tem nada É, mano Corre, 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 fecha, fecha, fecha Vamos Vamos, todos Dentro 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 Mano, essa MP5 não é do CS? Aham Por que que ela tá aqui? É, o pessoal do Lash for Death Na verdade É da mesa empresa Da Valve Eu não sei, mas tipo Ela não era rara pra achar, por que que ela tá na mesa? Caçador de bruxa Caçador de bruxa Shhh Sei lá, não faço pra não herder Montição explosiva Explode Se você pegar o meu Hitman Eu vou te matar, velho Se você pegar o meu Hitman Eu vou te matar, velho Bola aí quando eu tô Estou a gravar Não consigo olhar os comentários E não aparece som Poder ver os comentários também Não Ah, sério? O que? Não Não Fiquei africar que eu tava arrumando umas coisas Tem uma pá, velho Mano, é Scout Minha pau Aqui ó Outra do... Não, eu sei Scout Ah, vou ficar com o Scout Nossa Nossa, a skin da... Da K aqui que eu peguei tá... Tá podre, mas... Aqui ó... Coisa do Sesc ó A Scout? É Ele é bonito Fora Foi o tiro que eu fiz Tá na frente? Eu não vou ficar com essa merda não Ela é boa, só que ela é um tiro recarrega Tiro recarrega Um tiro recarrega Isso daí só é bom na Witch só Me livre É um tiro recorrega Boa Porra Não Aparece Com o Um 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 vai louco mano, eu tava roubado, lixo roubado, lixo roubado, lixo roubado, lixo roubado, lixo qual sniper que tem ah agora esquece o sniper vem só pela escada eu vou morrer 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 eu preciso ajuda aqui Eu estou aqui! Eu estou aqui! Eu estou aqui! Eu estou aqui! Pelo esperanças aqui Oh, mandigo O gordão caiu ai Meu Deus Eu não quero vender meu filho, sissy, mas eu sou sua mãe Aqui, filho Pega a Pipe Bomb Caralho, de novo Mano, ela não morreu É possível, não é? Obrigado, cara Entendi Você está bem? Eu já peguei Obrigado Eu tenho você Legal Weapons aqui Já chega no objetivo É possível Ouvi um charger Tô com o smoker Mas não tem nada Eu tenho você Hunter Reloading Weapons aqui Caralho 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 Isso é elétrica Caralho Me dá Pils Desgrama Eu estou morrendo Pils? Ah, vou usar a Katana, vou usar a Katana aqui. Olha o vagabundo com o Kit ali fugindo. Você é meu. Tá da hora, hein? Não estou conseguindo É por isso que eu vou te ajudar Eu acho que algo está acontecendo Nós vamos encontrar um médico Nós temos armas aqui Amo aqui Eu vou te ajudar mais rápido Eu vou te ajudar mais rápido Olha o tanque Ele está aí, caralho, sai daí Legal, meu Ele morreu Boa Ah, não acredito, velho Os caras morreram, não é por dead Foda-me Ô, Léo, não pega o kit não, velho Ô, pega o kit não, velho Vai atirar em mim, caralho Pegadinho Ah, velho Como é que eu não morro? Que piado Você voltou para pegar o sniper lá, daí Estou ouvindo aquela ordem infinita Só bora Peguei a faquinha do CS Não, vem Eita Queira Não, tava A hora Você vai Pega ti Não, tu Documentário D GLO 12 A CIDADE NO BRASIL Vamo embora! O que é isso? Vamos lá! 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 Me ajuda! Você tem que sair! Vamos lá! Vamos lá! Será que isso vai fazer? Vamos lá! Vamos lá! Deixe-me te curar! Deixe-me! 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 A gente tá aqui não, cara Eu matei uma katana Nossa Matei a ordem inteira, acabou Witch Pelo menos a witch é mais fácil Oi, Seward Realmente? Boa, Hel, olhe isso Parece bom Eu toquei ali já Mas será que ela é witch na bala? Nossa, 60 bala de fogo, meu filho Vou matar Será que dá, Leo? Entra, só que você tem que correr também Na frente Seward GG Easy Bicho A K é boa, será? Aham Onde você achou a K? Tá aqui em cima Cuidado As armas Reloaded Estão Mano, que susto, velho Nossa Os naranja... Reloaded Jogar o Ash for Death Tem que usar... Tem que usar headset ou fone de ouvido Senão... Não consegue ouvir os bichos chegando perto Isso aí, estou com um susto Zumbi Me bugou na escada, velho Olha o Pico Kit Não, caralho Talvez EEE T Pizza Tило T claire Tinha 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 A gente mexe aqui dentro da pãe. A gente mexe aqui dentro da pãe. O Hexpital, nós fizemos! O cara nem esperou me curar o negócio. Eu não me mata não. Eu não me mata não. Eu não me mata dentro da pãe. O espírito de uma grande passagem, eu pei que as pessoas sentirem... eu me mataram e francamente, eu não me mata. Eu não me mata, eu nunca me mata. Eu não me mataram. Eu não me mata. Mano, a alp! Mano, a alp! Mano, a alp! Mano, a alp! Ué, cadê o saio do kit? Ah, tá aqui? Tá aqui! Essa dozelha é boa pra matar o int! Quanto de dano que dá, será? Vou testar no... Caraca, bastante dano! Foda, né, fi? O NPC é por aí! Aqui, peça isso! Obrigado! Reliando! Gostou? É a última fase, acho! Como assim última fase? Última parte da campanha! Última parte da primeira campanha... Então, eu estou falando. Meu óculos caiu, sabe? Reloadado! É o que? Meu óculos caiu. Reloadado! Está na hora, hein? Está muito geral aqui, por causa do time. Lagou o meu jogo. Os caras foram empurrados. Ei, sua vagabunda. Quem atirou, mata eu. Ah, não. Minha vida, esses caras estão fazendo. O colete é prova de bala. Estão me furando, hein? Reloadado! 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 Aquele líquido. É o quê? Líquido do Bulma. Ah, o vômito de Bulma? Está aqui, ó. Estava de volta! Olha lá! Achei! Achei! Não! Cuidado! Não! Não! O que é essa granada aqui? Agora essa é uma arma que eu cano! O que é isso? Amo aqui! Fale-se! Ei cara, isso não é legal! Isso não é legal! Fale-se! Hunter está saindo! Fale-se! 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 Ah, eu sei que eu me acertou, né? Deixa eu só olhar se alguém comentou alguma coisa, né? É melhor! É melhor! Cuidado sua cabeça! Não! Fique-a! Fique-a! Estão pesquisando o caminho! Ofereço o caminho! Vá mesmo! созн marrying amigas! As armas estão aqui! Tá com a shotgun? Eu fiz o teste nela, hein? Ai, moço, travei! Oh, mano! O que é isso? 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 Vagabundo! Não! Abrei montoso! O que é isso? O que é isso? Ele puxou, velho! Ah, não! Morrendo! Cuidado! 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 O que é isso? Eu vou morrer! É minha última vida! Nada, a gente já está aqui perdendo! É minha última vida, velho, cara! Não acredito! O rio está aqui! Coloque a porta! Cuidado na minha frente! Não acredito! A porta não vai ter que clicar, pessoal! Cara, eu ia atacar o Molotov em mim! Não lia que Molotov, isso é... O bagulho de... De vômitos, de boomer, eu vou atacar... No... Ah, meu, 300 e eu só dei dois tiros nela! Mas eu não vou jogar mais de AW, não! Não, 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 cadê meu vômito de bom merda? Bora, 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 bora Espere, deixe-me te apanhar Isso é o que eu te dou Eu tenho que ir, eu tenho que ir, eu tenho que ir Eu tenho que ir, eu tenho que ir O que? O cara dando tiro na gente igual merda Só ruxa Ah, só ruxa o cacete? Olha lá, ruxa O cara atira em mim, velho, os bot nicho Bichinho me ama, né? E o Bion ainda falou Você é um idiota Bora Amei Esperando aqui, pô Apo 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 Olha os bichos Vamos encontrar aquele rádio Apo 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 Não aciona ainda não, cacete Não, vamos botar as gasolina, esses... Cadê os outros kits? Ah, estou na parte de cima Vou colocar a gasolina aqui Eu preciso Eu preciso Vou falar Bora pôr as gasolinas, bombas no lugar. A gente tem que ver onde que nasce o tanque, né? Ele vai nascer reto. Vai nascer na... Aqui na frente, aqui na esquerda. Ele nasce na frente, eu acho. E o trem fica ali na parte da tarefa. Não, fica ali na frente. Estou aqui! Não, deixa tudo acumulado. Poxa! Falta no gasolina, velho. Olha só o tanto de pipe bomb. E vou tacar esse verdão no tanque. Já, tá ligado? Porque depois que ele nascer, já vou tacar nele, porque é mais fácil. É um de zumbi vai em cima dele. Sim, então. Burda do hospital, está lá? Olha a arma aqui! Burda do hospital! E aí? Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não! Olá? Estou aqui, Burda do hospital! A APUXA! Você não tá estourando as coisas a toa não. Não. Você tá explodindo as coisas. Eu sei. Bora! Começou! Começou. Gostei todas as coisas que dá para usar a Anazor. Começou! Eu não consigo lembrá-lo, mas eu pensei que nós possamos sair daqui daqui! Eles estão vindo! Vai lá, amiga! Mano, amiga, eu nunca vi uma arma tão lixa! Tem que usar ela! Ah, cacete! Viu cair em cima do meu! Não, não! Não, não! Não, não! Foda, né? Tcharn! What the fuck? Tcharn! 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 Pai na hoja! Tcharn! O que é esse pai todo? E aí ele? Vá! 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 Mataram ele! E aí, homem! E aí, homem! Espira-se! 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 Pô, esse Bill tinha que morrer também, esse Cracu E o Cracu Ah mano, ruxa, bora ruxa logo Bora logo pro objetivo Vem aqui 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 Cuidado, Murthy Hansen! Cuidado! Murthy Hansen, responde se você quiser! Espere! Tem que curtir! Bill, você pode usar seu método. O galão é pra pôr ali quando tiver vindo um zumbi ali no espelho. Caraca, o cara tá fantástico! Vagabulha! Quer começar logo uma vez? Não tem mais mesmo? Ok. Hello? Good to hear from the Mercy Hospital. Hang tight and I'll pick you up. You need to fortify your demands as you're going to survive. We left the fly and found a gun to help. Bunch of guns over here! Watch it! After you, ladies. Man, check this gun out! Go on and head out, we're ready. Mercy Hospital, that was quick! Awesome! Awesome! Hell yeah! Help is on the way! Hell yeah! But I think... We might actually make it out of here! We just might make it out of here after all! Don't forget! Motherfucker is so good. No! Don't forget! Don't forget! You're just gonna hit it over here! You're so good! Oh my dear! I'm so bad! That was so bad. This is a trick! Atenção! Atenção! Nossa! Atenção aqui! Como todos me parecem vir para o alvo? Cılarar é um cara que quer ir! Atenção! 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 É então at Família! Cuidado! Cuida ai carai, sai dai! Foda, tu sem kit, por agora não carai E leal ta subindo ai, vai Sai dai, sai dai, eu to pulando Bora, bora, bora Aonde ta os molotov? Aqui em cima Spam o molotov no trem Temos armas aqui! RENADE! Ironic! RENADE! BORRENADE! RENADE! 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 Eu vou matar a sua cabeça! RENADE! Tchau! 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 Porra! Perdão! Alixo, mano! Tem dois lança-granado aqui, é? Pega então Ah, vou pegar não, vale a pena Vou ter que pegar a pistola pra pegar o nosso lança-granado Charter! What the fuck? Ah, shit! Quem morreu? Ah, foi a Z Ah, foi a Z O que foi? Que tu vai procurar ai Eu não tenho tempo, eu tenho tempo para isso. Volta lá! Peguei-me! O que aconteceu aqui? Caraca, cadê o lança-cranhão? Porra, Bill! Matei a Azul que ele entrou na frente, foda! Me ajuda aqui o... Ajuda aí, caraca! Não! Não! Vai por aí por trás do Fred, eu vou trair ele aqui. Foda, né? Merda! Mais kit, mais kit, mais kit! Ah, caraca! Perra! Eu não tô gravando, caraca! Ah! Eu não tô gravando, caraca! Ah! Eu não tô gravando, cara! Por que que eu pedi pra isso, caralho? Eu não tô gravando, caraca! Ah! Tô gravando! Tô gravando! Você tem que criar uma partida só com um cheat ativado. Você vai ter que começar tudo isso daqui. Ah, tá maluco. Pô, você tem que fazer merda agora. É difícil, né? Por causa dessas colegas. É fogo mesmo. Tá merda esse ficho. Cara, a gente não conseguiu nem chegar da parte da... Quando veio o segundo tanque, é só você esperar mais um pouco que já aparece. Mas é que eu tava com pouca vida e não tava conseguindo andar muito rápido. Eu tô curado pra fazer isso. Deixa esse gameplays. Cuidado. E aí Pega... Caralho, mano. A Zoe já morreu, velho. Caralho. 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 Cadê essa pipe bombe? Não tem agora... Porra! Legal, amigo! Pô, eu caí, mo... Pai que gameplay massa! Fica o C na coisa na minigun, vai lá em cima! Calma aí! Mas na minigun tem que ter gente lá, mas fica zoadão lá na minigun, a minigun é fraca! Tô lá, amigo! Vai lá pra mim! Vem nos pegar! Só vai! Caramba aí já! Vem nos pegar! Calma, calma! Joguei, joguei! Quem mandou eu deixar no avançado? Não, vamos! Não, não! Não, não! Não, não! Calma aí, eu te tenho! Acha aí, você deixou coisa até aqui perto! Onde é a última? Apenas o armazenamento! Cuidado! Vá! Vá! Tá f***! Cira, vai! Põe! Morrer! Cura vagabunda! Vá! Vá! Vá para a frente! Vá para a frente! Cova-me! Eu vou tentar encontrar uma coisa para reviver aqui no mar. Mano, você viu esse bote? Você viu? Vamos fazer essa campanha aqui. O que funciona para mim? Vamos, vamos. A sério? Carming de Kyoto, macho. Carming. 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 Você tem que ser cauteloso para... Calma, obrigado! Isso não tem problema. Você está lá. Vamos encontrar aquele rádio! Cuidado! Firebomb! René! Eu tenho que fazer isso! Eu tenho que fazer isso! Eu tenho que fazer isso! Não, não, não! Mega-shot para o tanque! Amo aqui! Eles estão vindo! Olha os bichos vindo! É apertado, tá ligado? Eu tenho que fazer isso! Mas foi isso mesmo que eu fiz! Temos algumas ajuda! Vamos sair! Relacionar! Vai alagar o negócio! Cargando! Vibras! Cargando! 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 Essa internet está boa, hein? Sim! Estou com 300 de pingue! Quase isso! Essa é a sua! Minha? Eu não sei se é as frutas Splitter Ah, vou pegar a M4 Vou pegar a Scarpa Nossa, velho Reloading 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 Calma, vou pegar uma coisa Reloading 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 Ai, filho, ou o boom ali, ou o smoke, ou o dark even Reloading Temos armas aqui Cadê os galões? Cadê os galões? O que foi? Vamos no top-line Atrás, eu vi o Hunter para me pegar Ah Meu tanque Esquece, ele está vindo aqui atrás Ah, porra Onde? Ah Ai, caralho Taca o botão ali Ah Taca o botão ali Nossa, ele morreu lá Taca Acabou, foi porra que tem, acho que deve ter ali É isso aí que eu vou fazer Me ajuda ai É tudo bem, você vai estar bem Izzy, Izzy Tá desgrama, velho Morreu Não, não, não Não, não Eu não sei É isso aí Eu vou fazer E aí Vamos sair daqui! Funciona comigo? E aí Ué, não alterou a coisa? Já alterou a coisa O cara me machucou Ah, já mudou para o normal? Já Então eu vou me matar lá Eu posso usar a arma por favor! almost there the Tá bom uma coisa. É alto. Tá bom. Como eu falo pra você, Léo? Ruxa, ruxa, ruxa que nós chegamos lá. O Eto'o dá pra passar isso daqui no Expert de boa. O Eto'o? Por que? Não lembra não? É o Eto'o e a gente jogar pra caralho. Bem... Ei, estamos quase fora dessa merda, Hulk. Eu te disse que eu ia sair daqui. Cuidado! Partido, churro. É o primeiro cacete! Só cura se tiver no Vermelho. Está bom ouvir! Você vai dormir, Mote, eu te arrecifei! Encontre-se! Apenas uma vez! Eu não estou indo! Mas estou indo! Apenas uma vez! Nós não estamos indo! Fique bem! Fique bem! Eu vou sair! Não é isso? Não é isso? Vamos lá! Fique forte! Fique forte! Fique forte! Vamos lá!! Fique forte! Fique forte! Fique forte! Eu vou rindo! Fique forte! Fique forte! É um atrás do outro atrás! Fique forte! Cuidado! Péus! Empastou, contrapou! Me cobre, eu venho de curtir! Figue-se! Grande-la! Fire na gulha! Grande-la! Reload! Foda... atacou fogo no azul. Está quentinho. Fire na gulha! Não, não! Não, não! Atire na língua! Não! O bicho vai me jogar pra fora! Caraca, o Joker! Beleza! Olha o tanque! Oh, sim. Não se esqueça de me! Oh, não. Cova-me! O negócio tá mais fácil, né? Pode escudar se a gente colocar. Avançado! Tô louco! Avançado não é tão difícil, né? Tem que escudar! Tem que escudar! Tem que escudar! Tem que escudar mais alto, não deve ter lembrado! Não! O que tá passando! Tem que escudar mais alto, não deve ter lembrado! Ah! O que tá passando? Avançado! 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 Caraca na caixa! Caraca, não táchei! Caraca! Caraca o vasco! Não! Reloadando! Charger! Amo aqui! Reloadando! Grenade! Reloadando! Calma! Reloadando! Reloadando! Relaxa com os dois, isso é pra ser! Ah! O que que aconteceu aqui? Olha o bicho ali! Olha o cara, largou a gente aqui! Olha o cara, largou a gente aqui! Olha o cara, largou a gente aqui! Cadê ele, cara? Não estou vendo! Olha o cara! O que? Vamos! Vamos, eu tenho você! Oh, isso é um problema! Eu não quero poder jogar ele! Não, aqui na minha mão! Não, aqui na minha mão! Não, aqui. Não, aqui na minha mão! Vai! Todos no trabalho! Nossa, velho, que dificuldade que é essa? Mas tá normal, velho. Por sério, os bots ali devem ter alguma doença mental, né? E aí, Léo? O que? Vou gravar as campanhas normais do jogo, não. Vou gravar. Mapa modificado. Falei pra você? Essa é a merda. Ah, vou usar o banheiro lá e já voltei. Memória. Nossa. Sem estudo morrer. Vacilão, Léo. Deixa eu morrer. Já voltei. Não quer gravar o Rainbow agora? Vai e vai. Vai. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL